E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando agora com o episódio final de Chroma Squad na nossa quinta temporada. Eu vou ativar aqui os efeitos, temos esses efeitos aqui e feedback dos fãs, legal, dá 15% de chance de crítico, nunca tinha parado pra perceber os nomes. Bom, não temos muito pra fazer aqui, tá todo mundo de uma forma até que boa na minha opinião, aceitáveis, eles estão com os equipamentos até que bons, os status deles estão bons, fora que eles vão ter 15% de crítico, então a Yu por exemplo vai dar mais crítico ainda, ela tem 33%, isso já sobe bastante, já vai subir pra 45, 46, 48, já é perfeito. Bom, então vamos em direção às estrelas. Depois que o Esu terminou sua invenção de arremessar o Mega ZC-7 para o espaço sideral, Elite Clássicos se prepara para encontrar Lord Gaka, onde quer que ele esteja. Todas as esperanças estão em Esu, em Esu para que dê tudo certo. 20 mil de audiência máxima. Localização, Mothership. Instrução em direção, teremos duas batalhas. Interrompa a habilidade de antecipação do boss, derrote todo o esquadrão monstro antes de derrotar o Rue Angel. Rue Angel. Rue Angel. Já tenho medo do nome. Instrução em direção, derrote o Monshé com ataque finalizador. Derrote o Monshé com ataque finalizador em 12 turnos. Ou... Teremos batalha de robô gigante. Você tem certeza que isso vai funcionar, Wizzu? Claro que eu tenho. É super fácil. Presta atenção. Esse dispositivo que construir vai usar a torre de TV como uma rampa de lançamento. Então, o nosso Mega ZC-7 será arremessado da torre de TV para o espaço pelo poder do material alien. Desculpa, mas eu não me sinto 100% bem. Acho que eu tenho medo de altura e foguetes alienígenas. Owen sendo Owen. Ah, mas afinal, nós vamos fazer isso ou não? Se o Owen... Se não tiver uma zoeira do Owen... Não é o Owen. Olha o cara ainda tá aqui. Aperta o botão, Wizzu. Ah... Bom, de volta ao quadro, Negra... Tá funcionando? Claro que sim. Aqui vamos nós! Lorde Gaga, estamos quase lá na sua... A sua hora chegou. E chegamos. Até me vindo. Eita, Ferro. Que pouso, hein, Wizzu? Tá me zoando, né? Agora eu tô muito mais... Agora eu tô com muito mais medo de altura e foguetes alienígenas. Atenção, Elite Clássicos. Lembrem-se que o motivo de estarmos aqui é o Lorde Gaga. Ele pagará por tudo que fez com as pessoas da Terra. Eu entendo a sua raiva, Tami. Mas nós não estamos aqui para trazer a paz à Terra. Não. Mas nós estamos aqui para trazer a paz à Terra e não por vingança pessoal. De repente, um monstro de forma angelical apareceu. Estou impressionado com o que vocês conseguiram nos últimos meses, Edric. Quando vi sobre vocês pela primeira vez, achei que eram apenas atores, sem nenhuma habilidade. E parece que meus amigos de trabalho estavam errados sobre vocês. Meu nome é Wendel, o Teforador. Estou aqui para acabar com sua aventurazinha de malfiz por putas. Eu não me importo quem você é. Nós vamos dar um fim ao Lorde Gaga hoje. Por que você está tão brava, Tami? Não sente falta de estar entre a gente? Deixarei vocês irem atrás do Lorde Gaga numa única condição. E qual é essa condição? Nos derrota. Calma lá. Nos derrotar? Sim, plural. Venham me ajudar, Esquadrão Mini Caixu. Eita, mas o que são essas coisas? Tenho certeza que não sou a Força Gnew. Eu não esperava por essa. Tenho um alô, meu topo Esquadrão. Vamos derrotar vocês todos. Instruções de direção. Interrompa a habilidade de antecipação do Wendel ou Teforador. Faltou uma viva. Derrote todo o Esquadrão Monstro antes de derrotar o Wendel. Puts, cara. Eu tô de ferro. Tá, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Chaps. Você vai vir aqui na frente. Vai servir de plataforma para todo mundo. Aí eu... Pô, aí eu pôr um bloco, cara. Tá, Tami. Você vem aqui. E vai utilizar a sua Espada do Dragão nele. Espada do Dragão. Eita, Pril. Causou muito mais dano do que eu imaginava. Tá... Isso, faz o seguinte. Vem cá. Aí, ela não chega até lá. Mas dá pra vir aqui. E daqui... Você vai... Três passar pra cá. Atropelar, na verdade. Isso, acerta os dois e... Tilt rotatório. Excelente. Ele chegou um pouquinho mais perto. Já dá pra fazer o que eu quero fazer. Vem cá, Owen. Ação livre, ação livre. Vocês estão tinte. Agora... Toma essa adaga do trovão. E como se não bastasse, toma um ataque de adaga. Com o apoio do... Do Chaps ainda. Eu posso fazer isso daqui... Como eu posso... Hum... Vou ficar aqui por enquanto. Eita, Pril. Get over here. Ah, valeu. Pera, tu deixou ela... Raio de vulnerabilidade. Este será o seu fim. Tá. O cara foi lá pro quinto dos caramba. Hum... Oi, sou. Tô contando com você. Se eu vier pra cá... Consegue acertar bastante. Então, primeiro... Teleporta pra cá. Use isso aqui. Pra acertar ele. Não foi suficiente. Excelente, perfeito. Excelente, maravilha. É, Drick, tu não serve pra nada, cara. Tá, eu vou precisar... Tá, até onde o UAM chega? Chega até aqui. Um, dois, três. Tá, eu vou precisar fazer... Ela vir pra cá. Ou em... Conseguir chegar... Aqui do ladinho, ó. Não pode fazer chegar muito pra lá, não. Hum... Pena que ainda demora um turno... Pra poder fazer isso aqui. Mas tudo bem. Vamos. Isso, perfeito. Tá, a Drick vem pra cá. Você consegue puxar ela? Seria uma boa acidência. Tá, por enquanto eu vou deixar. Eu não vou fazer nada, porque... Ela não tá... Ela precisaria de uma curazinha aqui. Mas tá atordoada por um turno. Tá de boa. O UAM tá fraco. Recebe dano extra quando ataca. Vulnerável. Pera aí. Vulnerabilidade. Recebe 30% de dano extra quando atacado. Ah, tá. Entendi quando ataca. Quando atacado, tá. Por dois turnos ele vai tomar um dano extra. Tá bom. Dá pra segurar. Hum... Ele tem mais três turnos. Tá, vai lá, Chaps. Poderia focar em... Eu vou focar em um só. Vai valer mais a pena. Protegemos os fracos. E aí, Tio. Eita, preola. Ele cura? Ah, sério? Sacanagem. Este será o seu fim. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Aqui será seu túmulo. Ah, ela tá com... Poxa, estilo que ela tá. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Tá 30% quando derrota inimigo. Ela poderia derrotar ninguém aqui. Que maravilha. Tá, vem pra cá. E eu uso o estilo do drag... Pera, por que que eu troquei pro estilo do dragão? Não. Estilo do tigre. Ataca ele. Pera, agora que eu percebi. O bicho tá usando o mesmo slot da E.U. Aí é sacanagem. Mas... Vai ganhar de bônus. Ninguém mandou ficar ali. Ninguém mandou. Tá, o I.S.U. Manda bala. Perfeito. Hmm... Owen não consegue atacar múltiplo, infelizmente. Mas seria uma boa se desse. Ele tá no finalzinho. Será que ele derrota? Não, mas chegou bem próximo. Isso daí é ótimo. Taps ainda não precisa curar ninguém. Mas já pode vir aqui e dar uns tapinhas nele. Não foi o suficiente. Ah, tá bom. Pô, só dá nele. Hmm... Tá, eu vou chegar aqui só pra tomar uma surra. Quero ver o que ele vai fazer também. Ah, invisibilidade de novo. Toma o counter. Só não derrota ele. O que ele vai fazer? Medo do que que ele fez. Tá, mas a Tami já pode derrotar ele. Derrota, Tami. Ah, problema também, Tami. Que droga. Vem aqui, Ayo. Ainda não pode, né? Mas tá bom. Atropela ele. Ainda não derrotou. Tá, foca nesse aqui. Ótimo. Um bom crítico. Deixa eu ver. Ou em chegar ali não vai adiantar muita coisa. Então, pose estonteante. Aí derrota ele. Derrota ele não. Dá um golpe nele muito bom. Diga-se passagem. Obrigado, Owen. Tá, oi, Su. Vem pra cá que você vai meter bala. Nele mesmo. Ótimo. É, Derrick vai focar nesse daqui. Só atacar normal, por enquanto. Agora, Chaps, você vai... Você tá no meio já, perfeito. Você vai curar todo mundo. Círculo da Amizade. Excelente. Curou todo mundo. A lagartixa apareceu. Oh, demorou tanto pra dar esse ataque. Tá bom, né? Aí, o de vulnerabilidade em quem? Ah, naiu. Isso é tudo? Onde está a sua força? Tá, agora, Tami. Você não precisa mais curar. Tô aguardando pra você. Mas já que você não precisa mais curar... Você já tá com isso daí há um turno, há um tempo, hein, Tami? Pra agilizar aí também. Conta ele. Excelente. Ou enfoca nesse aqui. Agora dá do trovão. Agora dá da água normal. Esse já causou um bom dano. Isso, você tá com menos 20 no ataque. Mas dá pra derrotar esse aqui, pelo menos. E já atira naquele. Excelente. Isso que eu quero. Dá um shoot atatório quadrado aqui. Atordua. Perfeito. Chaps. Cura o Esu. O Esu e o Ailton precisando, mas... Ah, por enquanto não. Por enquanto você vai atacando. Quando ante... Eita, tá difícil de falar. Quanto antes atacar, melhor será. Pelo time. Tami, por que você foi pra longe? Tá bom. Ainda deu pra alcançar. O brito da coragem. Excelente. É, vai ficar invisível como sempre. Ele vai se curar um pouquinho. Ah, causou pouco dano. Tá de boa. Ah... Hum... Tá bom. Já que você consegue chegar aqui... Você e a Iu conseguem... Não, a Iu não consegue. É, eu não vou pedir você fazer nada. Porque você... É complicado, Édric. Tá, se eu jogar ele pra cá... Acho que ele consegue ajudar todo mundo a chegar, né? Tá, ela chega aqui pelo menos nele. Daqui a pouco faço alguma coisa. Hum... Chaps consegue chegar ali. Já aumenta o alcance dele. Isso é ótimo. Tá, Tami. Tá muito. Vai descer a lenha nele. Vai vir aqui. Pode acabar com ele. A espada do dragão. Tá, vamos lá. Aí o... O Edric tá longe pra boné. Vai tá aqui. Vou deixar ele aqui perto. E aí dá pra atacar. Eu só não vou atacar com todo mundo. Senão vai dar problema. Chaps tá precisando por alguém. Não. Tá, vamos ver. Quem vai atacar? Tá, todo mundo menos... Pera, vai derrotar ele? Não. Ótimo. Não derrotou. E agora isso. A lagartixa ali. Sabia. Ótimo. Continua indo pra longe. E esse será o seu fim. Então, cara. Então, cara. Assim, só lamento por você. Você entrou na range do U, hein? Só digo isso. Você entrou na range do U, hein? Tá ferrado. Chaps consegue alcançar ele. Com o arco eu conseguiria. Agora o Chaps virou um monstro. Então, né? Você quer cura? Putz, eu não posso dar cura nele. Esqueci. Nossa, que coisa. Pera, não. Eu posso sim. Eu tava achando que tinha que derrotar ele com um ataque finalizador. Não. Não, 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 não. Relaxa aí. Relaxa aí que eu dou um jeito. Já que você não precisa de um ataque finalizador, agora você vai sofrer. André, só fica perto aqui só pra falar que você participou. Conheçou? Manda bala. Pô, ninguém ajudou? Tá bom, isso deu, então. Mas pelo menos eu cumpri tudo. Tá, velho. Todo mundo voltando pra... Subestimei vocês. Mas vocês ainda estão esquecendo de algo e de clássicos. Vocês não sabem com quem... Vocês não sabem quem comanda tudo isso de verdade. Vamos queimar todo o seu mundo, exatamente como fizemos com vários outros. Nós viemos por causa do Lorde Gaga. O que ele estava falando? Não faço ideia, Owen. Mas é hora pra... Mas é... Mas é hora pra segunda vida. Eita, tá difícil aí, hein? Olha o tamanho dessa criatura. E... Nosso Mega ZC-7 está em uma boa condição de luta, Wessu? Deve estar. Nós achamos o Lorde Gaga depois, Elite Clássicos. É hora de terminar essa luta. Pega o Chroma Kill, Wessu. Vem também, tá bem. Tá, derrotar em doze formas. Ok. Hora de não pegar leve com ele. Excelente. Ainda bem que eu foquei em ataque. Seis, será que é agora? Sete. Ah, esse aqui eu não consigo. Vou usar o Lobinho só porque... Isso. Tá, se eu conseguir acertar sete... Já é uma boa pra mim. Então tem que focar nisso. Acertar sete combos. Se eu conseguir acertar sete combos, tá ótimo pra mim. Não precisam ser perfeitos. Só preciso acertar. Qual que é aquele? Esse aqui. Isso, excelente. Ao final. Recarga de todas as habilidades. Tá, ele... Mais dois turnos de recarga em todas as habilidades. Eu não quero isso, não. Tomou o Mega Man. Tá, vamos acabar com isso de uma vez. Eles começam causando pouco dano. E conforme vai avançando, vai aumentando o dano que eles vão causando. Isso é interessante. Faz até sentido. Tem um combo. Tá ótimo. E agora... Finalizado. Ali contou como dois turnos. Eu venci em dois turnos? Achei que eu tinha vencido em três. Mas calculei bem até. Ele nem chegou a atacar. Isso foi bom. Nós conseguimos. Agora não há mais nada entre nós e o Lorde Gaga. Nós percorremos um caminho muito longo, galera. Estou sentindo muito orgulho de cada um de nós. Essa é uma... Essa é a luta final. Muito tenso. Vai, Elite Clássicos, vai! Consegui a conquista. Ser excelente. Acho que foi interessante. Arroba JP Pennington. Acho que foi interessante ver geral lutando com suas próprias roupas. Christopher Chan. Elite Clássicos é tão fofinho demais. É tão fofinho demais. Tá bom, né? Arroba John Walkie. Elite Clássicos. Rob G. Tai. Aí sim, Elite Clássicos. Agora o esquadrão com seis centais. E agora o Lorde Gaga? Quero ver! Performance da temporada excelente. Ficou excelente. Mas agora a expectativa dos fãs para a próxima temporada estão elevadíssimas. Tá, gastos totais. Gastos totais. 980. Ganhos totais. 59.480. E 49.8. Tô indo longe. Fãs adquiridos 5.900. Novo contrato de 13.000. Condições. O episódio final só pode ser gravado após... Após zero outros episódios. A sexta temporada... Não existe praticamente. O contrato é cancelado. Se o número de fãs chegar abaixo de 80. Hype da temporada. Durante a próxima temporada você perderá o duplo de fãs no primeiro episódio. Se atrasar. Tá bom. Vamos assinar. E... Não. Não vou dar spoiler não. Mas não temos uma sexta temporada. Até onde eu me lembro. Eu vou depois dar uma olhada certinho. Mas se eu não me engano teremos algo interessante. Levem seus robôs gigantes para outro lugar. Felipe Vinha. Arroba a vizinhança. Afetada. Olá responsável pelo Elite Clássico Zinc. Sou um dos representantes do grupo da vizinhança. Do grupo vizinhança dos bairros menos favorecidos da nossa cidade. Vocês deveriam parar de gravar com o Mega CC7 em nossa vizinhança. Porque essas lutas precisam de ser sempre no mesmo local. Vocês e seus monstros já pisotearam a minha casa tantas vezes. Toda vez que eu termino de arrumá-la. Vocês aparecem e derrubam tudo como um robô gigante. Ou um monstro caindo dos céus. Ou lasers. Etc. Nós destruímos a cidade para salvar a cidade. Desculpa. Mudaremos o local. Depois eu respondo isso aqui. Sempul. De galera do Sempul. E aí galera do Elite Clássico Zinc. Eu sou o Sempul aqui. Não. Eu sou o Sempul aqui. Equipe Sempul aqui. Nós passamos só para dizer que amamos a série. E gostaríamos de gravar um podcast muito da hora com vocês. E claro não. Esqueçamos de ficar por dentro das novidades. No melhor portal. Tokusat. Blá 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 blá. Propaganda. Vocês podem ler notícias de fora do jogo. Ah claro com certeza. Resposta recebida. A participação de vocês aí no site aumentou nossos pay-views até o céu. Pessoas realmente amam Elite Clássicos. Mais 10 fãs. Excelente. Agora deixa eu salvar aqui. E vamos fazer aquilo que a gente sempre faz. Se eu pagar o que acontece. Ah mas que maravilha. Não se preocupa não. Pode continuar gravando lá. Eu até tenho uma lista enorme de materiais de construção aqui comigo. Que não vou mais usar. Você pode ficar com tudo. Hum metal. Metal. Futa dourada. Tá. E se eu voltar para o menu. Salvar o jogo não. Excelente. Se eu... Nós destruímos a cidade para salvar a cidade. Tá. 30 fãs. Vocês querem dizer que tudo isso que vocês estão passando pela TV é verdade? Mas ao mesmo tempo esses shows são tão mentis... São tão de mentirinha. Que época de se... Para se viver. Bom. Eu não me importo em ter que me arrumar minha casa para um bem maior. Então agora eu vou atrás de pessoas da vizinhança para apoiar vocês e espalhar o seu nome pelo bem. Metal ou fãs? Fãs. Até porque eu não estou nem mais usando os materiais daqui. Não estou usando. Nem sei se tem algo novo aqui na loja. Não. Não tem nada. Tem nada de novo aqui na loja. Já chegamos ao ápice. Tem outras coisas que a gente pode ir adquirindo conforme as escolhas e o progresso do jogo. Mas eu acabei não desbloqueando essas coisas. Mas também não tem tanto problema para mim. O jogo ele é bem... Tem bastante coisa. Mas é isso. Vou finalizando esse vídeo. Por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. A gente se vê... No próximo... Episódio? De Elite Clássicos? Veremos. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até lá.